Sabe, eu acho que vou com a Raven. Obrigada, obrigada. Não precisa me agradecer. Ver você no clipe já vai ser o bastante. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. É, acho que eu mereci isso. É, mereceu. Por que fazemos isso um com o outro? Não sei. Nós somos irmãos, então... Eu acho que é o nosso dever. É... Pena que sejamos ótimos nisso. Vamos ver de novo?